E hoje o dia foi de parques e shoppings lotados aqui em Curitiba. Quem decidiu ficar na cidade durante o feriadão encontrou um jeito pra se divertir. E é claro, fugir da correria do dia a dia. Já é Natal neste shopping de Curitiba. Por isso, nada de folga pro Papai Noel. A mãe do Joaquim bem que queria ter viajado. Mas como não foi, aproveitou pra apresentar o filho ao bom velhinho. E fazer aquela foto tradicional. Estranhou um pouco, mas tirou foto. Nem a turma da galinha pintadinha teve descanso. Bom pra Ana Júlia, que também ficou por aqui no feriado e fez pose pra tirar foto. E esse mini talento pra modelo não é o único dela, não. Meu pintinho é amarelinho. Olha aqui na minha mão, na minha mão. O shopping ficou lotado. Bom pro comércio, que já enxerga um feliz Natal que está vindo por aí. Corredores cheios, muita gente já se antecipando pras compras de Natal. E não choveu em Curitiba, o que aumentou as opções de lazer pra quem estava na cidade. Certamente quem não foi pro shopping veio pra algum parque. O Jardim Botânico foi um dos mais movimentados. Além de curitibanos, vieram pra cá muitos turistas que passaram o feriado na capital paranaense. Estes estudantes de Belém do Pará ficaram encantados com a cidade. Hoje a gente teve um tempinho pra turistar, pra conhecer um pouco mais. Tudo muito lindo. O casal que veio do interior de São Paulo curtiu o solzão que apareceu bonito. É bom terem aproveitado, porque até eles sabem que não é sempre assim por aqui. Trouxemos roupa de frio. Como é que é? Muita roupa de frio. Aí você vem pra Curitiba com expectativa de pegar um frio aí, ó. Sol. Trouxemos sol. Mas não estão decepcionados, né? De maneira alguma, muito pelo contrário. Essa é Curitiba, né? Tchau.